Olá, eu sou Sidney Souza. Seja bem-vindo ao canal do Teólogo Ortodoxo. Gostaria de convidar você a assistir todos os nossos vídeos listados na nossa playlist A Oração de Jesus. Jesus também orou em meio às tribulações. Mas, lá em Mateus capítulo 26, verso 39, Jesus está no jardim do Getsemane, o jardim da angústia. Ali naquela noite fatídica, quando Jesus foi preso, foi traído e preso. Naquela noite onde os soldados do templo vieram para o prender. Louvado seja Deus. Naquela noite onde ele orou, porque o seu inimigo se aproximava para o prender. Naquela noite onde a Bíblia diz que ele orou, clamou, chorou e suou, porque o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta oração, Jesus foi muito sincero e ele nos ensina a sermos sinceros nesta oração. É a gente abrir com Deus. Senhor, estou em tentação. Senhor, estou falhando. Senhor, a minha fraqueza está me atormentando. Louvado seja Deus. Estou com medo. Estou com medo de cair. Estou com medo de pecar. Estou com medo de falhar. Estou com medo de desobedecer. Louvado seja Deus. Não adianta você orar, louvado seja Deus, usando argumentos falaciosos, argumentos de um discurso bonito, com palavras bonitas, onde o teu coração está posto em outras coisas. Louvado seja Deus. Eu oro a Deus. Mas, Senhor, meu coração está dividido. E eu não quero assim. Senhor, eu quero que meu coração seja somente teu. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que ouve conhece o teu coração. Não adianta você dobrar o seu joelho e falar com Deus com hipocrisia, porque Ele sabe o que fazemos, o que pensamos, quais são as nossas ações e atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, Jesus teve medo, porque Ele era também verdadeiramente homem, como também, como também Ele é verdadeiramente Deus. Em seu ministério terreno, Jesus, em corpo, em carne, suplicou, clamou e chorou. Louvado seja Deus, como diz lá no capítulo 5 de Hebreus. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo, Ele, louvado seja Deus, Ele teve medo como homem, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E como homem, Ele esteve sujeito às mesmas aflições que nós. Sem pecado, pois Ele nunca pecou, mas sofreu a tribulação. E naquela hora, em angústia de morte, o atribularam. E Ele pediu ao Pai, numa oração muito sincera, e disse, Meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia, porém, entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queres, louvado seja Deus. Oração não se trata de eu orar, 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 até Deus fazer o que eu estou pedindo. Se trata de eu orar, 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 até eu ser convencido que a vontade de Deus é a boa, perfeita, agradável, é o melhor para nós, e no final, ela vai produzir a felicidade na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Parece um absurdo, um contrassenso. Como morreu melhor? Louvado seja Deus. Mas o mesmo Jesus que morreu também nos disse, Se alguém ama o mundo, perderá a sua vida. Mas se alguém perder a sua vida por amor a mim, achá-la, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus se submeteu à vontade de Deus. Eu quero te dar essa dica na oração. Submeta a vontade do Senhor. Senhor, eu não sei, eu tenho tantas coisas que eu gostaria de ter e de te pedir, tanta coisa, é bênção, é felicidade, é cura, é milagre, é tanta coisa que eu queria te pedir, Senhor. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é melhor para mim. Eu não entendo. Mas eu creio. Às vezes a gente não entende, meu irmão. Mas a gente tem que crer que Deus sabe o que está fazendo. No final, você vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. Que a vontade dele era a melhor para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus se submete em oração. Porque a oração nos dá paz. Depois que a gente abre o coração, aí a gente se levanta, ó, firme. Pode vir a perseguição. Pode vir o que vier. Eu agora vou até a cruz. Firme. E não negarei o nome do meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque me fortaleci na oração. A Bíblia diz que no final daquela oração, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus e o consolaram, o confortaram. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha, e inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas. Tchau, tchau.